Música Detalhe do São Paulo Foi o time que mais empatou até agora Nessa Copa João Avelange Autoriza Carlos Eugênio Simão Conversa o jogo pra você Emoções da Copa João Avelange É verdade, Rui Maricá ajeita, vai pro chute Arrisca, bate direto Rogério Senna e vai pra fora Preferiu não tentar segurar essa bola Escanteio pro Vasco Aí a repetição Chute do Maricá de longe Rolando o Paulo Miranda Deixa passar, tem o Juninho, prefere o toque Aqui na esquerda, olha a penetração do Valkymar Tana área, bateu cruzado, Rogério pega O Vasco chega com o Valkymar Aparecendo como elemento surpresa Maricá Juninho faz o toque na frente Alex dominou a entrada da área Tenta achar espaço pro chute De pé em esquerda, bateu fraco O Rogério pega no meio do gol Tentou levar pra direita Escorregou quase perto Olha o lançamento O Paulo Miranda botou na frente O Rogério vai saindo Ouviu o toque pra cima Gustavo Nery mete a cabeça Sede o escanteio Pimentel vem no apoio Souza Já dominou, tirou o Jorginho Paulista Pimentel vai na linha de fundo Já botou na frente O Carlos Eugênio Simão Tá marcando a falta Já adiantou Fez o toque Carlos Miguel roubou essa bola Tá impedindo o França Olha o Carlos Miguel Fez o domínio França vem pela direita Agora a posição é legal Tá na área Vai pro cruzamento Torres na marcação Foi pra cima Fez o toque Rasteiro de vinho Acontece Com o Valkymar Souza chega Dentro do cruzamento De balãozinho Põe na área Elton Sai Olha o toque A bola vai entrando BOOOOOOOL Fabio Simplício Para o São Paulo Com 20 minutos de jogo Primeiro tempo O São Paulo apertou Na saída de bola Roubado aqui no meio de campo Depois o cruzamento Olha só O Elton Sai Se choca Com o jogador Alex Oliveira E o Fabio Simplício De cabeça Põe no fundo da rede Um São Paulo Zero Vasco Aí a repetição Mais uma vez pra você Mário Sérgio É o São Paulo Tá no cruzamento Feito pelo Sousa O saldo do São Paulo É melhor Mas o Vasco Tem mais vitórios O Vasco continuaria na frente Pedrinho Vem pelo lado esquerdo Zezinho tá pedindo Ele foi pro chute Bateu direto A bola vai passando Desvio Acontece do Rogério Pinheiro Escanteio Tá aí o Romário E aí o São Paulo Tem essa falta O Carlos Miguel na cobrança Bateu rápido na área Olha o Beto Vai marcar o segundo Botou pra fora Na frente do Elton Tava valendo Fica pedindo desculpas O Beto Perdeu o segundo gol Do São Paulo Olha só Sozinho Veio de trás Na hora de bater Deu um toquinho No joelho dele Um chute fácil Vem de novo o Beto O Pimentel passa Tá na área Recebe na frente Do Elton De novo Bateu no canto Elton Faz excelente defesa Chute cruzado Bola difícil Rasteira do Pimentel Que defesaço do Elton Fábio Simplício De Trivela Ótima abertura Tá solto também Aqui pela direita O Carlos Miguel Vai pra cima Foi pra finta Puxou pro pé esquerdo Na área Tentou limpar Botou na frente Olha a chegada Fábio Simplício BOL É do São Paulo De novo Fábio Simplício Mais uma vez 29 minutos Primeiro tempo Fazendo a festa Da torcida do São Paulo Em São Januário Insistiu o Carlos Miguel E fez um toque Botando ele na cara Do gol Bateu cruzado Forte São Paulo 2 Vasco 0 Mário Sérgio É o esquema funciona Tá funcionando Eu antecipei Que esse esquema Seria um esquema Adequado Pro jogo de hoje Porque são jogadores Tá aí a falta Pro São Paulo Beto na batida Bola toca Na trave O rebate é do França Botou na área de novo Olha o desvio Paulo Miranda tira Chega completando agora Que bola do Beto Que chute forte Olha o Beto lançado Proteção do Maricá Paulo Miranda Distribui pela esquerda Com Jorginho Paulista Passou o Juninho Já recebeu Foi pra cima Achou espaço Pro chute De pé direito Botou na linha De fundo A bola diz Caiu Quando chegava Perto do gol Passou perto Vai mais uma vez Pra você Por esse ângulo A jogada do Juninho Maricá Maricá Alex Oliveira Vai pro chute Engatilhou Arrisca Em cima Do Rogério Explodiu No peito Do goleiro Do São Paulo Pedrinho Recebe Bem de frente Pra cima Foi pro chute De novo Rogério Acompanhou O botão Na linha De fundo Chute Com Efeito Do Pedrinho Gustavo Neri Carlos Miguel Engatilhou Pro chute Desvio Elton Pega Uma bola Que veio Por baixo Juninho Tá na bola O Zezinho Também Vem Zezinho Pra cobrança Bateu Direto Rogério Acompanha Foi um bom jogador No Atlético Paranaense Mas até hoje Ainda não Olha a cobrança Juninho Alçou Na área Rogério Sende Faz o toque Escapuliu A bola Escanteio Aí o Juninho Paulista Pra cima Já puxou Rolou Mais atrás Pedrinho Vem chegando Armou Pro pé Esquerdo Bateu Colocado Por cima Nasa Pedrinho Dominou Girou Pro Nasa Botou Na frente Zezinho Na devolução Olha o Nasa Tenta o chute Pé esquerdo Fica com o rebote Bateu De pé direito Bola Passou Na frente Da área Na frente Do Rogério Foi pra linha De fundo Chegada Do Nasa Aparecendo Na área Olha só Primeiro chute Bem esquerdo Bate na marcação Ele toca de pico Carlos Miguel Adianta Chegou no carrinho Maricá Alex Oliveira Maricá Tá na área Vai pro chute Põe na rede Pelo lado de fora Aqui vem o Gustavo Neri De novo Põe na frente Vai pra linha De fundo Valky Chega No carrinho Simão Marca falta Já saiu Paulo Miranda Juninho Rolou Pedrinho Vem de trás Põe na linha De fundo Abertura de jogo Juninho Tá na área Achou o espaço Bateu cruzado Zezinho Escorro de cabeça Mauro Galvão Faz o toque Olha a bicicleta Do Pedrinho Pra fora Alexandre Gustavo Neri Olha o França Correndo lá Do outro lado Já saiu da zaga Lançamento pra ele Muito forte Tem o domínio Passou o Beto Pediu na frente Recebeu Vem o São Paulo Beto bate de primeira Fábio Põe na linha De fundo Belíssima defesa Do jovem goleiro Fábio Mão esquerda Na bola Pois na área Corria a França Pelo meio Estava impedido Mandou seguir o Simon Axel corta Gustavo Neri Sai pro jogo Tem espaço livre Caprichou no cruzamento Por baixo Olha o desvio BOOOOOOOL Do São Paulo Valkymar Contra Cruzamento do Gustavo Neri Buscando o França Na segunda trave Valkymar Meteu o pé direito Jogou no fundo Da rede 3 São Paulo 0 Vasco Não deu pro Fábio Aqui vem o Juninho Pedrinho Juninho correu na frente O passe foi curto Tirou o Alexandre De qualquer jeito Olha o França Protegeu muito bem o França Beto corre pela direita 2 contra 1 Olha o toque pro Beto Vai entrar na área Pode sair o quarto do São Paulo Bateu pra fora o Beto Que chance Agora perdeu o São Paulo E o França caiu aqui do outro lado Vem o Júlio Batista Olha quem, Sander Olha o cruzamento Mauro Galvão ganha Zezinho põe na frente Vai sair o gol do Vasco Bateu em cima do Rogério Sene Belíssima defesa do Rogério Olha só O Zezinho levou na raça E bateu de pé esquerdo Tentou o Paulo Miranda Falta Marco Simão Já cobrou Mauro Galvão Juninho Entrada na área Foi pro chute Rogério Estica a mão direita E põe na linha de fundo Cobrança rápida de falta Rogério Sene faz mais uma boa defesa no jogo Olha só a repetição Quando perdem voltam andando Então um time que tem qualidade é uma pena Porque poderia ser um candidato ao título Gustavo Nery foi pro chute direto agora Rasteira no canto direito Pegou o Fábio Nessa competição São times aguerridos Que lutam pela posse de bola Brigam mesmo Olha o Souza na área Demorou Olhou muito pro cruzamento Bola batida BOL Beto para o São Paulo Fechando no meio da área Fazendo desvio Festa da torcida do São Paulo Em São Januário Olha só O Souza levanta a cabeça Olha O desvio acontece O Beto tá sozinho na frente do Fábio Bola rasteira no canto esquerdo 4 São Paulo Dando goleada no Vasco Atenção Januário São Paulo 4 a 0 Carlos Miguel Lá no meio Axel Vai chutar daí Bateu por cima Júlio Batista Tá na área Fábio acompanha Passou da bola No Júlio Bati cruzado Passou na linha Do gol Vem aqui do outro lado Não saiu Que coisa hein Deu um São Paulo São Paulo 4 Vasco da Gama 0 0 0 Tchau, tchau.